E isso é rapaziada, estamos de volta para mais um vídeo no canal, dessa vez Flamengo e Fortaleza O que acontece hoje às 6h30 da noite Ó, CPU contra CPU, bora lá para esse jogão, deixa nos comentários o seu palpite Deixa o like muito importante, se inscreve no canal, ativa o sino Bora então para esse grande jogaço Pipocando nas redes sociais E voltamos, é o cerimonial e nós vamos com eles Tudo pronto, autoriza Marcos Matheus Pereira Bola rolando, está valendo Se manda pela direita Entrou o cruzamento E vai ter cartão amarelo Arrascaíta Arrascaíta Vai se apresentando, vão fazendo as infiltrações Everton Ribeiro Tira de lá Recupera a posse de bola Entrega mais à frente Tentou o passe mais à frente Já domina Está marcada a falta Está jogando mais de uma vez, não concorda com a marcação da falta Você vê que fazendo ponderações para a vitragem, a gente não via isso há alguns anos Everton Ribeiro Everton Ribeiro O goleiro defendeu Tinha o endereço, né? Claro que aí vai ter a movimentação do goleiro Mas não importa Lula do Pacheco Alvaro do Pacheco Veja como os zagueiros adiantam, encurta o campo, o time fica menos espaçado, como falava inclusive o Caio agora. Vai dominando, trabalhando. Essa câmera está colocada na moto, daquela aqui bancada, que é móvel. Como se fosse uma gaveta, né? Isso, como se fosse uma gaveta. O mais curioso foi que ali teve que ficar saindo mesmo do estádio. Domina, tenta o passe, acabou. Não acertando não. Gabriel. Vai dominando, trabalhando. Acabou desarmado. Tentou o passe, a ideia é boa. A execução foi um pouco forte demais. Gabriel. Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. Foi lá para fazer a defesa. Vai jogando mais uma vez. Teremos um minuto de acréscimo. Chega rasgando e tirando ele ali. A pica. Fim de papo no primeiro tempo. Quem jogou melhor no primeiro tempo, caindo os dois? Eu acho que muito parelho. E um dos dois foi destaque. Tudo pronto. Autoriza. Começa o segundo tempo. Na tela da Globo, a partir de agora, para você. Tentou o passe. Tentou o passe. E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo. Bateu. Bateu direto. protegeu não tem para quem tocar boa bola para o Thiago Maia Arrascaeta e a falta aí ele vai recomeçar lá atrás chamando o goleiro é um jogador que tem uma visão de o jogo boa tá com dinamismo experimentou o público presente na batida de hoje oitenta mil seiscentos e sete e espetáculos dominou e ele vai tirar do goleiro e mandar para o fundo da rede vai vencendo por um a zero 1 a 0 Marinho domina tenta jogar de individual arrancou a expectativa da torcida em pé vai dominando e entrega na esquerda recebe na esquerda vem na velocidade vai chutar vai cruzar tira dali recebeu em profundidade já domina Bruno Henrique Arrascaeta ergueu a cabeça procurou opção escanteio substituição em andamento se o Roger fosse substituído dava confusão na seta dava curto-circuito roger acho que a minha cabeça de hoje sem do jeito que eu ia até cumprimentar o treinador coisa que o a saída dele com o treinador e aí foi para o banco de reserva e a gente viu a cena né aí dominando trabalhando está na expectativa da tal da placa de acréscimo Flamengo dá um chutão lá para o ataque Fabrício o juiz olhou para o Renault já pita fim de papo